Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 4º, Julho de 1861, Número 7 Ensaio sobre a Teoria da Alucinação Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar pela palavra alucinação. Sua definição é conhecida. É um erro, uma ilusão da pessoa que acredita ter percepções que realmente não possui. Mas os sábios, ao que sabemos, ainda não deram a razão fisiológica. Parece que a ótica e a fisiologia para eles já não tem segredos. Como é que ainda não explicaram a fonte das imagens que se oferecem ao Espírito em certas circunstâncias? Real ou não, o alucinado vê alguma coisa. Dir-se-ia que ele crê estar vendo, mas que nada vê? Isto não é provável. Dizei, se quiserdes, que é uma imagem fantástica. Seja, mas qual a origem dessa imagem, como se forma e como se reflete em seu cérebro? Eis o que não dizeis. Certamente, quando ele crê estar vendo o diabo com seus chifres e garras, as chamas do inferno, animais fabulosos que não existem, A lua e o sol que se batem, é evidente que não há nisto nenhuma realidade. Mas, se é um produto de sua imaginação, como é que descreve tais coisas como se estivessem presentes? Há, pois, diante dele um quadro, uma fantasmagoria qualquer. Então, qual o espelho sobre o qual se reflete essa imagem? Qual a causa que dá a essa imagem a forma, a cor e o movimento? O movimento é o que inutilmente temos procurado a solução na ciência. Desde que os sábios querem tudo explicar pelas leis da matéria, então, que deem por essas leis, uma teoria da alucinação, boa ou má, será sempre uma explicação. Provam os fatos que há verdadeiras aparições perfeitamente explicáveis pela teoria espírita e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do mundo visível. Mas, ao lado das visões reais, haverá alucinações no sentido ligado a esta palavra? Isto não é duvidoso. O essencial é determinar-se os caracteres que as podem distinguir das aparições reais. Mas, qual a sua fonte? São os espíritos que nos vão colocar nesse caminho, pois a explicação nos parece completa na resposta dada à seguinte pergunta. Podem ser consideradas como aparições, as figuras e outras imagens que muitas vezes se apresentam no primeiro sono ou simplesmente quando se fecham os olhos? Abre aspas Desde que os sentidos se entorpecem, o espírito se desprende e pode ver, longe ou perto, o que não poderia ver com os olhos. Por vezes, essas imagens são visões, mas também podem ser um efeito das impressões deixadas pela vista de certos objetos no cérebro, que lhes conserva traços, como conserva sons. Então, desprendido, o espírito vê no próprio cérebro essas impressões, que se lhe fixaram como se o fizessem sobre eles uma chapa de daguerreótipo. Sua variedade e sua mistura formam conjuntos bizarros e fugidios, que se apagam quase que imediatamente, apesar dos esforços feitos para os reter. É a uma causa semelhante que se devem atribuir certas aparições fantásticas, que nada tem de real e que muitas vezes se produzem no estado de doença. Fecha aspas Reconhece-se que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Por que, singular fenômeno, essas impressões, tão variadas, tão multiplicadas, não se confundem? Eis um mistério impenetrável, mas não menos estranho que o das ondulações sonoras que se cruzam no ar e nem por isso ficam menos distintas. Num cérebro sádio e bem organizado, essas impressões são claras e precisas. Em condições menos favoráveis, elas se apagam ou se confundem, como fazem as marcas de um cinete sobre uma substância muito sólida ou muito fluida. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Isto parecerá menos extraordinário se se admitir, como em frenologia, uma destinação especial a cada parte e mesmo a cada fibra do cérebro. Assim, as imagens que chegam ao cérebro pelos olhos, nele deixam uma impressão que faz nos lembremos de um quadro, como se o tivéssemos à nossa frente. O mesmo acontece com as impressões dos sons, os odores, os sabores, as palavras, os números, etc. Conforme as fibras e órgãos destinados à recepção e transmissão dessas impressões estejam aptos a conservá-las, tem-se a memória das formas, das cores, da música, dos números, das línguas, etc. Quando se representa uma cena que se viu, não é senão uma questão de memória, porque na realidade não se vê, mas em certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e nele encontra essas imagens, sobretudo as que mais impressionaram, segundo a natureza das preocupações ou disposições do espírito. aí encontra a impressão de cenas religiosas, de abólicas, dramáticas e outras, que viu, em outra época, em pintura, em ação, em leitura, ou em relatos, porquanto, os relatos também deixam impressões. Assim, a alma realmente vê alguma coisa De alguma sorte é a imagem da guerreotipada no cérebro No estado normal, estas imagens são fugidias e efêmeras Porque todas as partes cerebrais funcionam livremente Mas, no estado de doença, o cérebro está sempre mais ou menos debilitado Não existe mais equilíbrio entre todos os órgãos Somente alguns conservam sua atividade Enquanto outros estão de certo modo paralisados Daí a permanência de certas imagens Que se não mais apagam, como no estado normal Pelas preocupações da vida exterior Eis a verdadeira alucinação A fonte primeira das ideias fixas A ideia fixa é a lembrança exclusiva de uma impressão A alucinação é a visão retrospectiva Pela alma de uma imagem impressa no cérebro Como se vê, descrevemos esta anomalia aparente Por uma lei inteiramente fisiológica Bem conhecida A das impressões cerebrais Mas sempre nos foi preciso admitir a intervenção da alma Com suas faculdades distintas da matéria Ora, se os materialistas ainda não podem dar Uma solução racional desse fenômeno É que não querem admitir a alma E que, com o materialismo puro Ele é inexplicável Assim dirão Que nossa explicação é inadequada Porque fazemos intervir um agente contestado Mas contestado por quem? Por eles Mas admitido pela imensa maioria Desde que há homens na terra E a negação de alguns Não pode fazer lei Nossa explicação é boa? Nós a damos pelo que ela pode valer A falta de outras E, se quiserem A título de hipótese Esperando outra melhor Pelo menos ela tem a vantagem De dar a alucinação Uma base Um corpo Uma razão de ser Ao passo que Quando os fisiologistas Pronunciaram suas palavras sacramentais De superexitação De exaltação De efeitos da imaginação Nada disseram Ou não disseram tudo Por não terem observado Todas as fases do fenômeno A imaginação também desempenha Um papel Que é preciso distinguir Da alucinação Propriamente dita Conquanto Essas duas causas Muitas vezes Estejam reunidas Ela empresta a certos objetos Formas que estes não tem Como faz ver uma figura na lua Ou animais nas nuvens Sabe-se que Na obscuridade Os objetos assumem Formas bizarras Por não se distinguirem Todas as suas partes E porque Os contornos Não são Claramente definidos Quantas vezes À noite Num quarto Um vestido pendurado Um vago reflexo luminoso Não parecem ter uma forma humana Aos olhos das pessoas De maior sangue frio Se se juntar o medo Ou uma credulidade exagerada A imaginação fará o resto Compreende-se assim Que a imaginação Possa alterar a realidade Das imagens percebidas Durante a alucinação E emprestar-lhes Formas fantásticas As verdadeiras aparições Têm um caráter que Para o observador experimentado Não permite confundi-las Com os efeitos Que acabamos de citar Como podem Ocorrer em pleno dia Deve-se desconfiar Das que se julga Ver à noite Pelo temor De sermos vítimas De uma ilusão deótica Aliás Nas aparições Como em todos Os outros fenômenos espíritas Há o caráter inteligente Que é a melhor prova De sua realidade Toda aparição Que não dá Qualquer sinal inteligente Pode Com toda certeza Ser posta Na categoria Das ilusões Os senhores materialistas Devem ver Que lhes concedemos A parte mais larga Tal como é Nossa explicação Dá a razão De todos os casos De visão Certamente Não E desafiamos Todos os fisiologistas A que deem Uma só De seu ponto de vista Exclusivo Que resolva A todos Se então Todas as teorias Da alucinação São insuficientes Para explicar Todos os fatos É que Existe outra coisa Além da alucinação Propriamente dita E esse algo Não encontra Sua solução Senão Na teoria Espírita Que A todos Abrange Com efeito Se se examina Com cuidado Certos casos De visões Muito frequentes Ver-se-á Que é Impossível Atribuir-lhes A mesma origem Que a Alucinação Procurando Dar A esta Uma explicação Plausível Quisemos Mostrar Em que Ela difere Da aparição Num E no outro Caso É sempre A alma Que vê E não Os olhos No primeiro Ela vê Uma imagem Interior E no segundo Uma coisa Externa Se assim Nos podemos Exprimir Quando uma Pessoa Ausente Na qual Absolutamente Não pensamos E que julgamos Com saúde Se apresenta Espontaneamente Quando estamos Perfeitamente Despertos E vem Revelar Particularidades De sua morte Ainda por Explicar A coincidência Do momento Da morte Com a Aparição E Sobretudo As circunstâncias Da morte Coisa que não se pode Conhecer Nem prever Pode Pode-se Pois Classificar Entre as Alucinações As Visões Fantásticas Que nada Tem de Real Mas o mesmo Não se dá Com as que Revelam Atualidades Positivas Confirmadas Pelos Acontecimentos Explicá-las Pelas Mesmas Causas Seria Absurdo E mais Absurdo Ainda Atribuí-las Ao acaso Esta Suprema Razão Dos que Nada Tem a Dizer Só O Espiritismo Lhes pode Dar a Razão Pela Dupla Teoria Do Perispírito E da Emancipação Da Alma Mas Como Crenar A ação Da Alma Quando Não se Admite A sua Existência Não Levando Em Nenhuma Conta O Elemento Espiritual A Ciência Se Acha Impotente Para Resolver Uma Multidão De Fenômenos E Cai No Absurdo Ao Querer Tudo Referir Ao Elemento Material É Principalmente Em Medicina Que O Elemento Espiritual Desempenha Um Papel Importante Quando Os Médicos O Levarem Em Consideração Enganar-se-ão Com Menos Frequência Do Que Agora Aí Extrairão Uma Luz Que Os Guiará Mais Seguramente No Diagnóstico E No Tratamento Das Doenças É O Que Já Se Pode Constatar Desde O Presente Na Prática Dos Médicos Espíritas Cujo Número Aumenta Dia A Dia Tendo A Alucinação Uma Causa Fisiológica Estamos Certos De Que Encontrarão O Meio De A Combater Conhecemos Um Que Graças Ao Espiritismo Está A Caminho De Descobertas Do Mais Alto Alcance Porque Lhe Deu A Conhecer A Verdadeira Causa De Certas Afecções Rebeldes A Medicina Materialista O Fenômeno Da Aparição Pode Produzir-se De Duas Maneiras Ou É O Espírito Que Vem Encontrar A Pessoa Que Vê Ou É O Espírito Desta Que Se Transporta E Vai Encontrar A Outra Os Dois Exemplos Seguintes Nos Parecem Caracterizar Perfeitamente Ambos Os Casos Um De Nossos Colegas Nos Contava Recentemente Que Um Oficial Seu Amigo Estando Na África De Repente Viu A Sua Frente O Quadro De Um Cortejo Fúnebre Era O De 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 Seus Tios Que Residia Na França E Que Ele Não Via A Muito Tempo Viu Distintamente Toda A Cerimônia Desde A Saída Da Casa Mortuária Até A Igreja E O Transporte Ao Cemitério Chegou A Notar Diversas Particularidades Das Quais Não Podia Ter Ideia Nesse Momento Estava Desperto E Entretanto Num Certo Estado De Absorção Do Qual Só Saiu Quando Tudo Desapareceu Chocado Com A Circunstância Escreveu Para A França Afim De Obter Notícias Do Tio E Soube Que Este Tendo Morrido Subitamente Havia Sido Enterrado No Dia E Hora Em Que Ocorrera A A Aparição Com As Particularidades Que Tinha Visto É Evidente Que Neste Caso Não Foi O Cortejo Que Veio Encontrá-lo Ele É Que Foi Encontrar O Cortejo Do Qual Teve Percepção Por Efeito Da Segunda Vista Um Médico Do Nosso Conhecimento O Senhor Félix Mallo Tinha Tratado De Uma Jovem Senhora Mas Julgando Que O Ar De Paris Lhe Era Prejudicial Aconselhou A Ir Passar Algum Tempo Com A Família Na Província O Que Ela Fez Havia Seis Meses Que Não Tinha Mais Notícias Dela Nem Pensava Mais No Caso Quando Uma Noite Por Volta Das Dez Horas Estando Em Seu Quarto Ouviu Bater A Porta Do Consultório Julgando Viessem Chamá-lo Para Um Doente Disse Que Entrasse Mas Ficou Bastante Surpreendido Ao Ver A Sua Frente A Jovem Senhora Em Questão Pálida Vestido Como A Tinha Conhecido E Que Lhe Disse Com Grande Sangue Frio Abre Aspas Senhor Malo Venho Dizer Vos Que Morri Fecha Aspas E Logo Desapareceu Asegurando Se De Que Estava Bem Desperto E De Que Ninguém Havia Entrado O Médico Tomou Informações E Soube Que A Mulher Havia Morrido Na Mesma Noite Em Que Lhe Aparecera Aqui Foi Bem O Espírito Da Senhora Que Veio Encontrá-lo Os Incrédulos Não Deixarão De Dizer Que O Médico Podia Estar Preocupado Com A Saúde De Sua Antiga Doente E Que Nada Há De Surpreendente Em Que Previsse A Sua Morte Seja Mas Que Expliquem A Coincidência De Sua Aparição Com O Momento Da Morte Já Que Há Muitos Meses O Médico Não Mais Ouvir A Falar Dela Supondo Mesmo Que Tivesse Acreditado Na Impossibilidade De Sua Cura Poderia Prever Que Ela Morresse Em Tal Dia E Tal Hora Devemos Acrescentar Que Ele Não É Um Homem Que Se Deixe Abalar Pela Imaginação Eis Um Outro Fato Não Menos Característico E Que Não Poderia Ser Atribuído A Nenhuma Previsão Um Dos Nossos Associados Oficial Da Marinha Estava No Mar Quando Viu Seu Pai E Seu Irmão Atirados Debaixo De Uma Carruagem O Pai Morto E O Irmão Sem Haver Sofrido Nenhum Mal Quinze Dias Depois Tendo Desembarcado Na França Seus Amigos Tentaram Prepará-lo Para Receber A Triste Notícia Abre Aspas Não Tomai Tantas Precauções Disse Ele Sei O Que Ides Dizer Meu Pai Morreu Há Quinze Dias Que Eu O Sei Fecha Aspas Realmente Seu pai E seu irmão Estando em Paris Desciam de carruagem Os campos Elísios O cavalo Assustou-se O carro Quebrou-se O pai Morreu E o irmão Apenas sofreu Algumas Contusões Esses fatos São positivos Atuais E não se dirá Que sejam Lendas Da Idade Média Se cada um Recolhesse Suas Lembranças Ver-se-ia Que tais fatos São mais Frequentes Do que se Imagina Perguntamos Se alguns Deles Tem os Caracteres Da Alucinação Pedimos Aos Materialistas Que Dêem Uma Explicação Do fato Relatado No Artigo Seguinte Allan Kardec Revista Espírita Julho De 1861 Uma Aparição Providencial Lê-se No Oxford Chronicle De Primeiro De Junho De 1861 Abre Aspas Em 1828 Um navio Que fazia Viagens De Liverpool A New Brunswick Tinha Como Oficial Substituto O Senhor Robert Bruce Bruce Estando Perto Dos Bancos Da Terra Nova O Capitão E o Seu Imediato Calculavam Um Dia De Sua Rota O Primeiro Em Sua Cabina E o Outro Na Câmara Ao Lado As Duas Peças Estavam Dispostas De Modo Que Eles Podiam Ver-se E Falar-se Bruce Absorvido Em Seu Trabalho Não Percebeu Que O Capitão Havia Subido Para A Ponte Sem Olhar Lhe Disse Abre Aspa Encontro Tal Longitude Como Está A Vossa Fecha Aspa Não Obtendo Resposta Repete A Pergunta Mas Inutilmente Então Avança Em Direção A Porta Da Cabina E Vê Um Homem Sentado No Lugar Do Capitão E Escrevendo Numa Ardósea O Indivíduo Se Volta Olha Bruce Fixamente E Este Terrificado Lança-se Para A Ponte Capitão Disse Ele Assim Que O Alcançou Quem É Que Neste Momento Está A Vossa Escrivania Na Cabina Mas Ninguém Presumo Eu Vos Garanto Que Há Um Estranho Um Estranho Sonhais Senhor Bruce Quem Ousaria Meter-se Em Minha Secretária Sem Minhas Ordens Talvez Talvez Tenhais Visto O Contramestre Ou O Intendente Senhor Trata-se De um Homem Sentado Em Vossa Poltrona E Escrevendo Em Vossa Ardósea Ele Me Olhou Na Cara E Eu Ouvi Distintamente Ou Jamais Vi Alguém Neste Mundo Ele Quem Só Deus O Sabe Senhor Eu Vi Esse Estranho Que Em Minha Vida Jamais Houvera Visto Em Qualquer Parte Vós Vos Tornastes Louco Senhor Bruce Um Estranho E Lá Se Vão Seis Semanas Que Estamos No Mar Eu Sei Contudo Ouvi Muito Bem E Capitão Sabes Que Não Sou Um Poltrão Não Creio Em Aparições Entretanto Confesso Que Não Desejaria Vê-lo Só E De Frente Gostaria Que Fôssemos Ambos O Capitão Desceu Primeiro Mas Não Encontrou Ninguém Vê De Bem Disse Ele Que Sonhastes Não Sei Como É Isto Mas Juro Que A pouco Ele Estava Lá E Escrevia Em Vossa Ardózia Neste Caso Deve Haver Algo Escrito Nela Tomou A Ardózia E Leu Estas Palavras Dirigi Para O Noroeste Tendo Feito Bruce Escrever As Mesmas Palavras Assim Como Que Sabiam Escrever Constatou O Capitão Que A Letra Da Ardózia Não Se Assemelhava A Nenhum Deles Procuraram Por Todos Os Cantos Do Navio E Não Descobriram Nenhum Estranho Tendo Consultado Para Saber Se Devia Seguir O Conselho Misterioso O Capitão Resolveu Mudar De Direção E Navegou Para O Noroeste Depois De Ter Posto Como Vigia Um Homem De Confiança Por Volta Das Três Horas Foi Assinalado Um Bloco De Gelo Depois Um Navio Desmastreado Sobre O Qual Havia Vários Homens Aproximando Mais Soube-se Que O Navio Estava Quebrado As Provisões Esgotadas A Tripulação E Os Passageiros Esfomeados Enviaram Barcos Para Os Recolher Mas No Momento Em que Chegaram A Bordo O Senhor Bruce Para Sua Grande Estupefação Reconheceu Entre Os Náufragos O Homem Que Tinha Visto Na Cabina Do Capitão Logo Que Foi Acalmada A Confusão E O Navio Retomou Sua Rota O Senhor Bruce Disse Ao Capitão Parece Que Não Foi Um Espírito Que Vi Hoje Ele Está Vivo O Homem Que Escrevia Em Vossa Ardózia É Um Dos Passageiros Que Acabamos De Salvar Eilo Eu Juraria Perante A Justiça Dirigindo Se Ao Referido Homem O Capitão O Convidou A Descer A Sua Cabina Ele Pediu Que Escrevesse Na Ordózia Do Lado Oposto Aquele Onde Se Achava A Escrita Misteriosa Dirigir Para O Noroeste Intrigado Por Esse Pedido O Passageiro Entretanto Com Ele Se Conformou Tomando A Ardózia O Capitão Virou A Sem Nada Transparecer No Semblante E Mostrando Ao Passageiro As Palavras Escritas Antes Disse Ele É Mesmo A Vossa Letra Sem Dúvida Pois Acabo De Escrever Diante De Vós E Esta Aqui Acrescentou Mostrando O Outro Lado Também É A Minha Letra Mas Não Sei Como Aconteceu Isto Pois Só Escrevi De Um Lado Meu Substituto Aqui Presente Julga Vós Ter Visto Hoje Ao Meio Dia Sentado A Esta Mesa E Escrevendo Estas Palavras É Impossível Porque Só Há Poucos Instantes Me Trouxeram Para Este Navio O Capitão Do Navio Naufragado Interrogado Sobre Este Homem E Sobre O Que Se Teria Passado De Extraordinário Com Ele Pela Manhã Respondeu Não O Conheço Senão Como Um De Meus Passageiros Mas Pouco Antes Do Meio Dia Ele Caiu Num Sono Profundo Do Qual Só Saiu Depois De Uma Hora Durante O Sono Ele Exprimiu A Confiança De Que Logo Iríamos Ser Resgatados Dizendo Que Se Via A Bordo De Um Navio Cuja Espécie E Enxárcia Descreveu Em Tudo Conforme Ao Que Tivemos A Vista Alguns Momentos Depois O Passageiro Acrescentou Que Não Se Lembrava De Haver Sonhado Nem De Ter Escrito O Que Quer Que Fosse Mas Apenas Que Conservara Ao Despertar Um Pressentimento Que Não Sabia Explicar De Uma Coisa Estranha Disse Ele É Que Tudo Quanto Está Neste Navio Me Parece Familiar E Entretanto Estou Certo De Jamais O Ter Visto Acerca Disso O Senhor Bruce Lhe Contou As Circunstâncias Da Aparição Que Havia Tido E Eles Concluíram Que O Fato Era Providencial Fecha Aspas Esta História É Perfeitamente Autêntica O Senhor Robert Dale Owen Antigo Ministro Dos Estados Unidos Em Nápoles Que Igualmente A Relata Em Sua Obra Cercou Se De Todos Os Documentos Que Pudessem Constatar A Sua Veracidade Perguntamos Se Ela Possui Alguns Dos Caracteres Da Alucinação Que A Esperança Que Jamais Abandona Os Infelizes Tenha Seguido O Passageiro Em Seu Sono Ele Tenha Feito Sonhar Que Eles Viam Socorrer Compreende-se A Coincidência Do Sono Com O Socorro Podia Ainda Ser Efeito Do Acaso Mas Como Explicar A Descrição Do Navio Quanto Ao Sr. Bruce Ele Está Certo De Que Não Sonhava Se A A Aparição Fosse Uma Ilusão Como Explicar Essa Semelhança Com O Passageiro Se Ainda Fosse O Acaso A Escrita Na Ardose É Um Fato Material De Onde Vinha O Conselho Dado Por Esse Meio De Navegar Na Direção Dos Náufragos Contrariando A Rota Seguida Pelo Navio Que Os Defensores Da Alucinação Tenham A Bondade De Dizer Como Com O Seu Sistema Exclusivo Poderão Dar A Razão De Todas Essas Circunstâncias Nos Fenômenos Espíritas Provocados Eles Têm O Recurso De Dizer Que Atrapassa Mas Aqui É Pouco Provável Que O Passageiro Tenha Representado Uma Comédia É Nisto Que Os Fenômenos Espontâneos Quando Apoiados Em Testemunhos Irrecusáveis São De Grande Importância Por Não Se Poder Suspeitar De Nenhuma Conivência Para Os Espíritas Este Fato Nada Tem De Extraordinário Porque O Compreendem Aos Olhos Dos Ignorantes Parecerá Sobrenatural Maravilhoso Para Quem Conhece A Teoria Do Perispírito Da Emancipação Da Alma Nos Vivos Ele Não Sai Das Leis Da Natureza Um Crítico Divertiu-se Muito Com A História Do Homem Da Tabaqueira Relatada Na Revista De Março De 1859 Dizendo Que Era Efeito Da Imaginação Da Mulher Doente Que Tem Ela De Mais Impossível Que Esta Os Dois Fatos Explicam-se Exatamente Pela Mesma Lei Que Rege As Relações Entre O Espírito E A Matéria Além Disso Perguntamos A Todos Os Espíritas Que Estudaram A Teoria Dos Fenômenos Se Lendo O Fato Que Acabamos De Referir Sua Atenção Não Foi Imediatamente Conduzida Sobre A Maneira Pela Qual Deve Ter Se Produzido Se Não Encontraram A Explicação Se Com Tal Explicação Não Concluíram Pela Possibilidade E Se Em Consequência Dessa Possibilidade Não Se Interessaram Mais Do Que Se O Devessem Aceitar Apenas Pelos Olhos Da Fé Sem Acrescentar O Assentimento Da Inteligência Os Que Nos Censuram Por Havermos Dado Esta Teoria Se Esquecem De Que Ela É O Resultado De Longos E Pacientes Estudos Que Como Nós Eles Poderiam Ter Feito Trabalhando Tanto Quanto O Temos Feito E Fazemos Todos Os Dias Que Dando Os Meios De Compreender Os Fenômenos Nós Lhes Demos Uma Base Uma Razão De Ser Que Silenciaram Mais De Um Crítico E Contribuíram Em Grande Parte Para A Propagação Do Espiritismo Considerando Que Se Aceita Com Mais Boa Vontade Aquilo Que Se Compreende Do Que Aquilo Que Não Se Compreende Allan Kardec Revista Espírita Julho De 1861 Conversas Familiares De Além Túmulo Os Amigos Não Nos Esquecem No Outro Mundo Um Dos Nossos Assinantes Nos Envia A Conversa Seguinte Que Teve Com Um De Seus Amigos Cuja Perda Lhe Fora Muito Sentida Através De Um Médium Estranho Já Que Ele Mesmo Não É Médium Além Da Notável Elevação Dos Pensamentos A Denotar-se Que Os Laços Formados Na Terra Quando Sinceros Não São Rompidos Pela Morte Primeira Conversa 28 De Dezembro De 1860 1 Evocação Suplica Ao Espírito De Julis P Que Me Foi Tão Caro Para Vir Comunicar-se Comigo Resposta Caro Amigo Acudo Ao Teu Apelo Com Tanta Maior Solicitude Quanto Não Esperava Poder Comunicar-me Contigo Senão Em Tempo Ainda Recuado Pela Vontade De Deus Quanto Me É Agradável Ver Esse Tempo Abreviado Por Tua Vontade E Poder Dizer-te O Quanto A Provação Que Sofri Na Terra Serviu Ao Meu Progresso Embora Ainda Errante Sinto-me Completamente Feliz Sem Outro Pensamento Que O Do Entusiasmo Pelas Obras De Deus Que Me Permite Desfrutar De Todos Os Prodígios Que Ele Ouve Por Bem Colocar A Minha Disposição Deixando-me Esperar Uma Reencarnação Num Mundo Superior Onde Seguirei A Gradação Afortunada Que Me Levará A Suprema Felicidade Possas Tu Caro Amigo Ouvindo-me Ver Em Minhas Palavras Um Presságio Do Que Te Espera No Último Dia Virei Tomar Te A Mão Para Te Mostrar A Via Que Já Percorro Desde Algum Tempo Com Tanta Alegria Encontrar-me As Como Guia Como Na Vida Terrestre Me Encontraste Como Amigo Fiel Dois Posso Contar Com O Teu Concurso Caro Amigo Para Alcançar O Objetivo Feliz Que Me Deixas Entrever Resposta Fica Tranquilo Farei O Possível Para Que Avances Neste Caminho Onde Ambos Nos Encontraremos Com Tanta Emoção E Prazer Como Outrora Virei Dar-te Todas As Provas De Bondade De Coração A Que Sempre Foste Tão Sensível 3 Por Tua Linguagem Devo Concluir Que És Muito Mais Feliz Do Que Em Tua Última Existência Resposta Sem Contradita Meu Amigo Muito Feliz E Jamais O Poderia Repetir Bastante Que Diferença Não Mais Aborrecimentos Não Mais Tristeza Não Mais Sofrimentos Corporais E Morais E Com Isto A Visão De Tudo O Que Nos Foi Caro Muitas Vezes Eu Estava Contigo Ao Teu Lado Quantas Vezes Te Segui Em Tua Carreira Eu Te Via Quando Não Me Supunhas Tão Perto De Ti Já Que Me Julgavas Perdido Para Sempre Meu Caro Amigo A Vida É Preciosa Para O Espírito Tanto Mais Preciosa Quanto Suave E Como Na Terra Pode Fazê-la Servir Ao Seu Adiantamento Celeste Fica Bem Persuadido De Que Tudo Se Harmoniza Nos Decretos Divinos Para Tornar As Criaturas De Deus Mais Felizes E Que Basta De Sua Parte Ter Um Coração Para Amar E Curvar A Cabeça Para Ser Humilde Então Se Eleva Mais Alto Do Que Poderia Esperar 4 Que Desejas De Mim Que Te Possa Causar Prazer Resposta Teu Pensamento Ornado De Uma Flor Nota Tendo Se Estabelecido Uma Discussão Sobre O Sentido Desta Resposta O Espírito Acrescentou Quando Digo Teu Pensamento Ornado De Uma Flor Digo Que Colhendo Flores Deves Pensar Algumas Vezes Em Mim Hás De Compreender Que Quero Tanto Quanto Possível Fazer Me Notar Por Um De Teus Sentidos Tocando Te Agrade Avelmente 5 Adeus Caro Amigo Aproveitarei Com Prazer A Próxima Ocasião Que Tiver De Te Evocar Resposta Esperarei Com Impaciência Até Mais Segunda Conversa 31 De Dezembro 6 Evocação Novo Pedido Ao Meu Amigo Para Vir Dar-me Uma Comunicação No Interesse De Minha Instrução Resposta Eis-me De Novo Caro Amigo Não Peço Mais Do Que Vir Dizer-te Ainda Uma Vez O Quanto Me Foste Caro Quero Dar-te Uma Prova Disso Elevando-me As Mais Altas Considerações Sim Meu Amigo A Matéria Nada É Trata A Duramente Nada Temas O Espírito É Tudo Só Ele Se Perpetua E Jamais Deve Cessar De Viver Nem De Percorrer Os Caminhos Que Deus Lhe Traça Por Vezes Se Detém Em Bordas Escarpadas Para Retomar O Fôlego Mas Quando Volta Os Olhos Para O Criador Retoma Coragem E Rapidamente Supera As Dificuldades Que Encontra Eleva-se E Admira A Bondade De Seu Senhor Que Lhe Distribui Providencialmente As Energias De Que Tem Necessidade Então Avança O Empírio Se Apresenta Aos Seus Olhos Ao Seu Coração Ele Marcha E Logo Se Torna Digno Do Destino Celeste Que Entrevê Caro Amigo Nada Mais A Coragem Redobrada As Forças Decuplicadas Desde Que Deixei A Terra Não Duvido Da Felicidade Predita Que Comparada A Que Desfruto Será Tão Superior Quanto A Mais Brilhante Das Pedras Preciosas Ou É Ao Mais Simples Anel Assim Vês Quanto Há De Grandeza Nas Vontades Celestes E Que Será Muito Difícil Para Os Seres Humanos Apreciar E Pesar Os Seus Resultados Vossa Linguagem Dificilmente Nos Serve Quando Queremos Exprimir O Que Vos Deve Parecer Incompreensível 7 Nada Tens A Acrescentar Aos Belos Pensamentos Que Acabas De Expressar Resposta Sem Dúvida Não Terminei Mas Quis Darte Uma Prova De Minha Identidade Quando Quiseres Eu Te Darei Outras Observação Estas Provas De Identidade São Aqui Todas Morais E Não Resultam De Nenhum Sinal Material Nem De Nenhuma Dessas Questões Poeris Que Muitas Vezes Algumas Pessoas Fazem Com Esse Propósito As Provas Morais São Melhores E Mais Seguras Uma Vez Que Os Sinais Materiais Sempre Podem Ser Imitados Por Espíritos Enganadores Aqui O Espírito Se Deixa Reconhecer Por Seus Pensamentos Seu Caráter Sua Elevação E A Nobreza Do Estilo Certamente Um Espírito Enganador Poderia Quanto A Este Aspecto Tentar A Contrafação Mas Jamais Passaria De Uma Imitação Grosseira Como Lhe Faltaria O Fundo Ele Não Poderia Imitar Se Não A Forma Nem Representar Por Muito Tempo O Seu Papel 8 Visto Estares Nesta Disposição Benevolente Eu Me Sentiria Feliz De Aproveitá-la Agora E Te Peço A Gentileza De Continuar Resposta Eu Te Direi Abre O Livro De Teus Destinos O Evangelho Meu Amigo Far Far Te A Compreender Muitas Coisas Que Eu Não Saberia Expressar Deixa A Letra Toma O Espírito Desse Livro Sagrado E Nele Encontrarás Todas As Consolações Necessárias Ao Teu Coração Não Te Inquietes Com Os Termos Obscuros Busca O Pensamento E Teu Coração O Interpretará Como Deve Interpretar Agora Estou Mais Bem Informado E Te Confesso O Erro Em Que Nós Espíritos Incorríamos Ao Considerá-lo Tão Friamente Quando Vivos Felizmente Hoje Reconheço Que Impulsionado Pelo Meu Bom Coração Teria Podido Entendendo Melhor Os Ensinamentos Preciosos Que O Divino Mestre Nos Deixou Neles Aorir O Socorro Que Me Faltava 9 Obrigado E A Deus Caro Amigo Aproveitarei Com Prazer A Minha Primeira Ocasião Que Tiver Para Te Evocar Resposta Não Duvides De Que Então Virei Como Venho Hoje Farei O Melhor Que Puder Allan Kardec Revista Espírita Julho De 1861 Correspondência Carta Do Presidente Da Sociedade Espírita Do México México 18 De Abril De 1861 Ao Senhor Allan Kardec Em Paris Senhor Meu amigo Senhor Viser Em sua Penúltima Carta Manifesta Meu desejo Que Teríeis De Conhecer O Objetivo E As Tendências Da Sociedade Espírita Que Presido No México É Com Imenso Prazer E A Mais Viva Simpatia Por Vossas Profundas Luzes No Tocante A Esta Matéria Que Vos Dirijo Esta Breve Exposição Da História Do Espiritismo Neste País Suplicando Não Apenas Que Leveis Em Consideração A Nossa Fraca Experiência Mas Também Que Nos Conteis Entre Vós Como Fervorosos Adeptos Muito Tempo Depois De Vós Senhor Tivemos A Felicidade De Conhecer A Suave Verdade De Que Os Espíritos Ou Almas Das Pessoas Mortas Podem Comunicar Se Com Os Vivos Não Obstante Algumas Publicações Vindas Do Norte Nossa Atenção E Curiosidade Não Haviam Despertado E Não Nos Havíamos Dado Ao Trabalho De Procurar O Que Entendiam Por Manifestações Espirituais Foi O Vosso O Livro Dos Espíritos Felizmente Chegado Entre Nós Que Que Nos Abriu Os Olhos E Nos Convenceu Da Realidade Dos Fatos Que Se Propagam Com Tanta Rapidez Em Todos Os Pontos Do Globo Fazendo Nos Compreendê-los Começamos Então A Fazer Pesquisas E Experiências Assumindo A Tarefa De Por Um Trabalho Constante Nos Adestrarmos Para Receber As Manifestações Os Conselhos Que Aurimos Em Vosso Excelente Livro Fizeram Nos Conhecer Esta Grande Verdade Após A Morte A Alma Existe E Podemos Entrar Em Comunicação Com As Que Nos Foram Caras Na Terra Eu Não Renderia Homenagem A Verdade Se Vos Dissesse Que Fomos Aqui Os Primeiros A Ter Conhecimento Das Manifestações Várias Pessoas De Nossa Cidade Já Se Ocupavam Delas O Que Só Soubemos Mais Tarde O Princípio Da Reencarnação É O Que Mais Nos Surpreendeu Inicialmente Mas Espíritos De Uma Ordem Que Por Sua Linguagem Reconhecemos Ser Superiores Não Nos Permitiram Duvidar De Uma Crença Que Tudo Prova Estar Na Ordem Das Coisas E Conforme A Onipotente Justiça De Deus Um Fato Que Prova A Bondade E A Superior Dos Espíritos Que Nos Assistem É Que Eles Restabelecem A Saúde Dos Que Sofrem Corporalmente E Proporcionam Calma E Resignação As Aflições Espirituais A Simples Lógica Nos Diz Que O Bem Não Poderá Vir Senão De Uma Boa Fonte Mas Seríamos Muito Presunçosos Se Nos Impuséssemos Como Campeões Capacitados Desta Sublime Doutrina Cabe A Vós Senhor O Direito De Nos Esclarecer Como Provam Os Trabalhos Oriundos Do Seio De Vossa Sociedade Formamos Uma Sociedade Composta De Membros Experimentados Na Crença Espírita E Recebemos Em Sua Intimidade Todo Indivíduo Que Quer Ser Esclarecido As Leis Fundamentais Que Nos Regem São A Unidade De Princípios A Fraternidade Entre Os Membros E A Caridade Para Com Todos Os Que Sofrem Eis Senhor Como As Ideias Espíritas Se Espalharam Neste País E Podemos Dizer Com Satisfação Que Se Propagaram Além De Nossas Esperanças Caso Julgueis Conveniente Guiar-nos Com Os Vossos Bons Conselhos Sempre Os Receberemos Com Vivo Reconhecimento E Como Um Testimunho De Simpatia De Vossa Parte Aceitai Et Et C.H. Gourges No Mesmo Dia Em Que Nos Chegou Esta Carta Doméstico Recebemos A Seguinte De Constantinopla Constantinopla 28 De Maio De 1861 Ao Senhor Alain Kardec Diretor Da Revista Espírita Senhor Permiti-me Vir No Meu E No Nome Pessoal De Meus Amigos E Irmãos Espiritualistas Desta Cidade Oferecer Oferecer Aceitá Aceitá-los O Tão E E Tão Emocionante Por Suas Lembranças Históricas Verdadeira Torre De Babel É a Cidade Que Reúne Todas As Seitas Religiosas Todas As Nações E E Na Qual Se Falam Todas As Línguas Imaginai o Espiritismo Se Propagando De Repente Em Meio A Tudo Isto Que Imenso Ponto De Partida Somos Ainda Em Reduzido Número Mas Este Número Aumenta Dia A Dia Como Se Fora Uma Bola De Neve Espero Que Em Pouco Tempo Seremos Contados As Centenas As Manifestações Que Obtivemos Até Hoje São O Levantamento Das Mesas Das Quais Uma De Mais De 100 Quilos Ergueu Se Como Uma Pluma Acima De Nossas Cabeças Golpes Diretos Batidos Por Espíritos Fenômenos De Transportes Etc Estamos Ensaiando As Aparições De Espíritos Visíveis Para Todos Conseguiremos Eles Nos Prometeram E Nós Aguardamos Já Temos Um Grande Número De Médiums Escreventes Outros Fazem Desenhos Outros Ainda Compõem Trechos Musicais Mesmo Quando Ignoram Essas Diferentes Artes Vimos Seguimos E Estudamos Diversos Espíritos De Todos Os Gêneros E Qualidades Alguns De Nossos Médiuns Tem Visões E Éstases Outros Medionizados Executam Áreas Áreas Piano Inspirados Pelos Espíritos Duas Senhoritas Que Jamais Viram Ou Nada Leram Sobre O Magnetismo Magnetizam Toda Espécie De Males Pela Ação Dos Espíritos Que As Fazem Agir De Maneira Mais Científica Possível Eis Senhor De Relance O que Temos Feito Em Matéria De Espiritismo Até Hoje Para Que Melhor Possais Julgar Os Nossos Trabalhos No Que Diz Respeito As Revelações Espirituais Apresentamos O Resultado De Algumas Sessões Por Intermédio Da Mesa Abre Parênteses Seguem-se Diversas Comunicações Morais De Ordem Muito Elevada Cuja Leitura A Sociedade Ouviu Com O Mais Vivo Interesse Fecha Parênteses Se Julgar Des Que Essas Revelações Possam Interessar A Propagação Da Nova Ciência Espiritualista Ou Espírita Porque Para Mim Como Para Meus Amigos O Título Nada Significa Pois Nem Muda A Forma Nem O Fundo Terei O Prazer De Vos Enviar Algumas Mensagens Instrutivas E Concludentes Do Ponto De Vista Da Prova Das Manifestações Espirituais Em Breve Todos Os Espiritualistas Da Terra Formarão Um Só Feixe Uma Só E Mesma Família Não Somos Todos Irmãos E Filhos Do Mesmo Pai Que É Deus Eis Os Primeiros Princípios Que Os Espiritualistas Devem Pregar Ao Gênero Humano Sem Distinção De Classe País Língua Seita Ou Fortuna Aceitai Etc Repôs Advogado Esta Carta Fazia-se Acompanhar De Um Desenho Representando Uma Cabeça Em Tamanho Natural Muito Bem Executado Embora O Médium Não Soubesse Desenhar Bem Como De Um Trecho Musical Letras Canto E Acompanhamento De Piano Intitulado Espiritualismo O Conjunto Com Esta Dedicatória Abre Aspas Oferta Em Nome Dos Espiritualistas De Constantinopla Ao Sr. Allan Kardec Diretor Da Revista Espírita De Paris Fecha Aspas No Fragmento De Música Só O Canto E A Letra Foram Obtidos Por Via Mediúnica O Acompanhamento Foi Feito Por Um Artista Se Publicássemos Todas As Cartas De Adesão Que Recebemos Precisaríamos Consagrar-lhes Volumes E Mais Volumes Ver Se Ia Repetida Milhares De Vezes Uma Tocante Expressão De Reconhecimento A Doutrina Espírita Muitas Dessas Cartas Aliás São Bastante Íntimas Para Serem Publicadas As Duas Que Reproduzimos Acima Tem Um Interesse Geral Como Prova Da Expansão Que Por Todos Os Lados Toma O Espiritismo E Do Ponto De Vista Sério Sob O Qual É Agora Encarado Muito Longe Como Se Vê Do Entretenimento Das Mesas Girantes Por Toda Parte Compreendem-lhe As Consequências Morais E O Consideram Como A Base Providencial Das Reformas Prometidas A Humanidade Sentimos-nos Felizes Por Dar Assim Um Testimunho De Simpatia E De Encorajamento Aos Nossos Confrades Distantes Este Laço Que Já Existe Entre Os Espíritas Dos Diferentes Pontos Do Globo E Que Não Se Conhecem Senão Pela Conformidade Da Crença Não É Um Sintoma Do Que Será Mais Tarde Esse Laço É Uma Consequência Natural Dos Princípios Que Decorrem Do Espiritismo Só Pode Ser Rompido Pelos Que Lhe Desconhecem A Lei Fundamental A Caridade Para Com Todos Allan Kardec Revista Espírita Julho De 1861 Desenhos Misteriosos Novo Gênero De Mediunidade Sob Esse Título O Herald Of Progress De Nova York Jornal Consagrado A Assuntos Espiritualistas E Dirigido Por Andrew Jackson Davis Contém A Seguinte Narrativa Abre Aspas Em 22 De Novembro Último O Doutor Haloc Juntamente Com Outras Pessoas Foi Convidado A Casa Da Senhora French Quarta Avenida Número 8 Para Testemunhar Diversas Manifestações Espíritas E Ver as Evoluções De um Lápis De Grafite Por Por Volta Das 8 Horas A Senhora French Deixou O Cômodo Onde O Grupo Estava Reunido E Sentou Se Num Canapé Localizado Em Gabinete Contigo Não Abandonou Esse Lugar Durante Toda A Reunião Pouco Depois De Sentar-se Pareceu Entrar Numa Espécie De Éstase Com Os Olhos Fixos E Desvairados Pediu Ao Doutor Haloc E Ao Professor Britton Que Examinassem O Quarto Eles Encontraram Sobre O Leito De Fronte Do Lugar Onde Ela Estava Sentada Uma Pasta Amarrada Com Uma Fita De Seda E Uma Garrafa De Vinho Para Servir A Experiência O Papel Que Seria Utilizado Para Fazer Os Desenhos Estava Na Pasta Fomos Convidados Diz O Senhor Haloc A Não Tocar Na Pasta Nem Na Garrafa Vários Lápis E Dois Pedaços De Goma Elástica Encontravam-se Igualmente Sobre O Leito Mas No Resto Do Aposento Não Havia Desenhos Nem Papel Após Esta Pesquisa A Senhora French Pediu Ao Senhor Couberton Que Tomasse A Pasta E A Levasse Para Sala Ocupada Pelos Convidados Abrisse-a E Tirasse O Conteúdo Havia Papel Comum Do Qual Seis Folhas De Diferentes Tamanhos Foram Tomadas Das Mãos Do Senhor Couberton Pela Senhora French E Postas Sobre Uma Mesa Situada Diante Dela Esta Pediu Alfinetes E Tomando Uma Tira De Papel De Cinco Ou Seis Polegadas De Comprimento Que Colocou Na Borda Inferior Do Papel Prendeu As Duas Bordas Deste A Tira Feito Isto Alguém Foi Solicitado A Tomar O Papel E Fazer Fosse Ele Examinado Pelos Assistentes Segurasse A Tira E Os Alfinetes Ele Devolvesse A Folha A Mesma Coisa Foi Feita Com As Outras Folhas E Cada Vez Os Alfinetes Eram Postos Em Número E Em Locais Diferentes As Folhas Eram Entregues Uma A Uma A Outra Pessoa Com Vistas A Reconhecer O Papel Por Meio Dos Traços Que Deviam Corresponder A Os Das Tiras Depois De Examinadas Todas As Folhas E Devolvidas A Senhora French O Senhor Couberton Pegou O Vinho Ele O Entregou Ela Pôs As Folhas Sobre A Mesa E Derramou Sobre Cada Uma Delas Uma Quantidade De Vinho Suficiente Para Molhá-la Completamente Espalhando Com A Palma Da Mão Em Seguida Tratou De Secá-las Pressionando Uma Por Uma Das Folhas Enrolando As Soprando Acima E As Agitando No Ar Isto Durou Alguns Minutos Depois Baixou O Pavio Do Lampião E Fez Aproximar Os Convidados É Preciso Dizer Que Durante A Operação De Molhagem Uma Das Folhas De Papel Tinha Ficado Muito Seca Sendo Necessário Recomeçar O Trabalho Abre Parênteses O Vinho Era Uma Simples Mistura De Suco De Uvas E Açúcar Autorizado Pelo Estado E Produzido Na Então A Senhora French Fez Restabelecer A Luz E Pediu As Pessoas Que Viessem Sentar-se Junto A Porta Onde Ela Estava O Senhor Gourney O Professor Britton O Doutor Warner E O Doutor Haloc Estavam A Seis Pés Dela E Os Outros Em Plena Vista Pondo Uma Das Folhas Sobre A Mesa A Sua Frente Ela Colocou Vários Lápis Entre Os Dedos O Senhor Haloc Não A Perdeu De Vista Como Houvera Prometido Estando Tudo Pronto A Senhora French Para Advertir Que A Experiência Ia Começar Exclamou Time Abre Parênteses Tempo Fecha Parênteses Então Foi visto Um Movimento Rápido Da Mão E Durante Certo Momento Das Duas Mãos Ouviu-se Um Ruído Vivamente Repetido Sobre O Papel Os Lápis E O Papel Foram Atirados A Alguma Distância Do Assoalho Por Uma Espécie De Movimento Nervoso Tudo Isso Durou 21 Segundos O Desenho Representa Um Buquê De Flores Composto De Jacintos Lírios Tulipas Etc Operaram Sucessivamente Em Outras Folhas O Número Dois É Também Um Grupo De Flores O Número 3 É Um Belo Cacho De Uvas Com Seu Talo Folhas Etc Foi Feito Em 21 Segundos O Número 4 É Um Talo De Folhas Com Cinco Grupos De Frutas Parecidas Com Damascus As Folhas São Uma Espécie De Musgo Quando Se Preparou Para Esta Folha A Senhora French Perguntou Quanto Tempo Lhe Davam Para A Execução Uns Disseram Dez Segundos Outros Menos Bem Disse A Senhora French Quando Eu Ia Dizer Um Olhai Vossos Relógios A Palavra 4 O Desenho Estará Terminado Atenção Um Dois Três Quatro O Desenho Foi Feito Isto É Em Quatro Segundos O Número Cinco Representa Um Ramo De Groselheira Do Qual Partem Doze Cachos De Groselhas Verdes Com Flores E Folhas Cercadas De Folhas De Uma Outra Espécie O Desenho Foi Apresentado Pela Senhora French Em Êstase Ao Senhor Brookmaster De Pittsburgh Como Vindo Do Espírito De Sua Irmã Em Cumprimento Da Promessa Que Ela Lhe Havia Feito O Tempo Gasto Foi De Dois Segundos O Número Seis Que Pode Ser Considerado Como A Obra Prima Da Série É Um Desenho De Nove Polegadas Por Quatro Consiste Em Flores E Folhagens Brancas Sobre Fundo Escuro Isto É O Desenho É Da Cor Natural Do Papel Os Contornos Marcados E Os Interiores Coloridos A Lápis Exceto Dois Outros Desenhos Produzidos Da Mesma Maneira Em Outra Ocasião São Sempre A Lápis Sobre Fundo Branco No Centro Desse Grupo De Flores E Na Parte Inferior Da Página Existe Uma Mão Segurando Um Livro Aberto De Uma Polegada E Um Quarto Por Três Quartos Os Cantos Não São Exatamente Em Ângulos Retos Mas O Que É Muito Curioso Os Furos Dos Alfinetes Feitos Anteriormente Para Reconhecer O Papel Marcam Os Quatro Cantos Do Livro No Alto Da Página Esquerda Está Escrito Galatians Vi E A Seguir Os Seis Primeiros Versículos E Uma Décima Sexta Parte Deste Capítulo Cobrindo Quase As Duas Páginas Inteiras Em Caracteres Muito Legíveis Com Boa Luz A Olho Nu Ou Com Uma Lupa Conta-se Mais de Cem Palavras Bem Escritas O Tempo Gasto Foi De Treze Segundos Quando Se Constatou A Coincidência Dos Furos Do Papel Com Os Da Tira A Senhora French Ainda Em Êstase Pediu Aos Presentes Que Certificassem Por Escrito O Que Acabavam De Ver Então Foi Escrito A Margem Do Desenho O Seguinte Abre Aspa Executado Em Treze Segundos Em Nossa Presença Pela Senhora French Certificado Pelos Abaixo Assinados 22 De Novembro De 1860 Quarta Avenida Número 8 Seguem-se Dezenove Assinaturas Fecha Aspa Fecha Aspas Não Temos Nenhum Motivo Para Duvidar Da Autenticidade Do Fato Nem Suspeitar Da Boa Fé Da Senhora French Que Não Conhecemos Mas É De Convir Que Essa Maneira De Proceder Teria Algo De Pouco Convincente Para Os Nossos Incrédulos Que Não Deixariam De Fazer Objeções E De Dizer Que Todos Os Preparativos Teriam Um Ar De Familiaridade Com A Prestidigitação Que Faz As Mesmas Coisas Aparentemente Sem Tantos Embaraços Confessamos Estar Um Pouco De Acordo Com Eles Que Os Desenhos Tenham Sido Feitos É Incontestável Somente A Origem Não Nos Parece Provada De Maneira Autêntica Seja Como For Admitindo-se Que Não Tenha Havido Nenhuma Fraude É Sem A Menor Dúvida Um Dos Mais Curiosos Fatos De Escrita E De Desenhos Diretos Dos Quais A Teoria Nos Explica A Possibilidade Sem Essa Teoria Semelhantes Fatos Seriam A Primeira Vista Relegados Como Fábulas Ou Manobras De Prestidigitação Mas Pelo Fato Mesmo De Nos Dar A Conhecer As Condições Nas Quais Os Fenômenos Podem Produzir-se Ela Deve Tornar-nos Tanto Mais Circunspectos Para Para Não Os Aceitar Senão Com Conhecimento De Causa Decididamente Os Médiuns Americanos Tem Uma Especialidade Para A Produção De Fenômenos Extraordinários Pois Os Jornais Do País Estão Cheios De Uma Porção De Fatos Do Gênero De Que Nossos Médiuns Europeus Estão Longe De Se Aproximarem Assim Do Outro Lado Do Atlântico Dizem Que Ainda Estamos Muito Atrasados Em Espiritismo Quando Perguntamos Aos Espíritos A Razão Dessa Diferença Eles Responderam Abre Aspas A Cada Um O Seu Papel O Vosso Não É O Mesmo E Deus Não Vos Reservou A Menor Parte Na Obra De Regeneração Fecha Aspas A Considerar O mérito Dos Médiuns Pelo Ponto De Vista Da Rapidez Da Execução Pela Energia E Pelo Poder Dos Efeitos Os Nossos São Apagados Ao Lado Daqueles Entretanto Conhecemos Conhecemos Muitos Que Não Trocariam As Simples E Consoladoras Comunicações Que Recebem Pelos Prodígios Dos Médiuns Americanos Elas Bastam Para Lhes Dar A Fé E Eles Preferem O Que Toca A Alma Ao Que Lhes Fere Os Olhos A Moral Que Consola E Torna Melhor Aos Fenômenos Que Impressionam Por Um Instante Na Europa Preocuparam-se Com Os Fatos Materiais Mas Logo Os Deixaram De Lado Pela Filosofia Que Abre Um Campo Mais Vasto Ao Pensamento E Tende Para O Objetivo Final E Providencial Do Espiritismo A Regeneração Social Cada Povo Tem Seu Gênio Particular E Suas Tendências Especiais E Cada Um Nos Limites Que Eles São Assinalados Concorre Para Os Planos Da Providência O Mais Adiantado Será Aquele Que Marchar Mais Depressa Na Via Do Progresso Moral Por Quanto É Este Que Mais Se Aproximará Dos Desígnios De Deus Allan Kardec Revista Espírita Julho De 1861 Exploração Do Espiritismo A América A América do Norte Reivindica A Justo Título A Honra De Ter Sido A Primeira Nos Últimos Tempos A Revelar As Manifestações De Além Túmulo Porque Então Deveria Ser Ela A Primeira A Dar O Exemplo Do Tráfico E Porque Nesse Povo Tão Adiantado Sob Tantos Aspectos E Tão Digno De Nossa Simpatia O Instinto Mercantil Não Se Tenha Detido No Limear Da Vida Eterna Quando Lemos Seus Jornais Em Cada Página Vemos Anúncios Como Estes Abre Aspas Senhorita S.E. Hoyers Sonâmbula Médium Médico Cura Psicologicamente Por Simpatia Tratamento Comum Se Necessário Descrição Da Fisionomia Da Moralidade E Do Espírito Das Pessoas Das 10 Horas Ao Meio Dia Das 2 À 5 Da Tarde Das 7 Às 10 Da Noite Exceto Às Sextas Sábados E Domingos A Não Ser Por Acordo Antecipado Preço 1 Dólar Por Hora Abre Parênteses 5 Francos E 42 Centavos Fecha Parênteses Fecha Aspas Pensamos Que A Simpatia Do Médium Por Seus Doentes Deve Estar Na Razão Direta Da Quantidade De Dólares Que Lhe Pagam Julgamos Supérfluo Dar Os Endereços Abre Aspas Senhorita E.C. Morris Médium Escrevente Das Dez Horas Ao Meio Dia Das Duas As Quatro Da Tarde De Sete As Nove Da Noite Fecha Aspas Abre Aspas JB Con Clean Médium Recebe Visita Em Seus Salões Todas As Noites Atende Em Domicílio Fecha Aspas Abre Aspas A C Estilis Médium Lúcido Garante O diagnóstico Exato Da doença Da pessoa Presente Mediante Pagamento Regras Estritamente Observadas Para Um Exame Lúcido E Prescrições Com A Pessoa Presente 2 Dólares Para Descrições Psicométricas Dos Caracteres 3 Dólares Não Esquecer Que As Consultas São Pagas Antecipadamente Fecha Aspas Abre Aspas Aos Amadores Do Espiritismo Senhorita Senhorita Bec Médium Crisíaco Falando Soletrando Batendo E Raspando Os Verdadeiros Observadores Podem Consultá-la Das 9 Horas Da Manhã As 10 Horas Da Noite Em Sua Casa Um Médium Batedor Muito Poderoso Está Associado A Senhorita Beck Fecha Aspas Pensam Que tal Comércio Só Seja Feito Por Especuladores Obscuros E Ignorantes Eis Eis O Que Prova O Contrário Abre Aspas O Doutor G.A. Redman Médium Experiente Está De volta A Nova York É Encontrada Em Seu Domicílio Onde Recebe Como Outrora Fecha Aspas O Tráfico Do Espiritualismo Estendeu-se Até Os Objetos Comuns Assim Lemos No Espiritual Telegraph De Nova York O Anúncio De Abre Aspas Fósforos Espirituais Nova Invenção Sem Fricção E Sem Cheiro Fecha Aspas O Que É Mais Honroso Para Esse País Do Que Esses Anúncios É O Artigo Seguinte Que Encontramos No Weekly American De Baltimore De 5 De Fevereiro De 1859 Abre Aspas Estatística Do Espiritualismo O Spiritual Register De 1859 Estima Em 1 Milhão 284 Mil O Número De Espiritualistas Nos Estados Unidos Em Maryland Há 8000 O Número Total No Mundo É Avaliado Em 1 Milhão E 900 Mil O Register Conta Com Mil Oradores Espiritualistas 40 Mil Médiuns Públicos E Privados 500 Livros E Broxuras 6 Jornais Hebdomadários 4 Mensais E 3 Quinzenais Consagrados A Essa Causa Fecha Aspas Os Médiuns Especuladores Ganharam A Inglaterra Em Londres Contam-se Diversos Que Não Cobram Menos De Um Guinéu Por Seção Caso Se Aventurem A Introduzir-se Na França Esperamos Que O Bom Senso Dos Verdadeiros Espíritas Lhes Faça Justiça A Produção Dos Efeitos Materiais Mais Excita Curiosidade Do Que Toca O Coração Daí Nos Médiuns Com Aptidão Especial Para Obter Tais Efeitos Uma Propensão Para Explorar Essa Curiosidade Os Que Apenas Recebem Comunicações Morais De Ordem Elevada Tem Uma Instintiva Repugnância Por Tudo Quanto Cheira A Especulação Desse Gênero Para Isso Há Nos Primeiros Um Duplo Motivo Primeiro Porque A Exploração Da Curiosidade É Mais Lucrativa Pois Os Curiosos São Abundantes Em Todo O País Depois Porque Os Fenômenos Físicos Agindo Menos Sobre O Moral Há Neles Menos Escrúpulos A Seus Olhos Sua Faculdade É Um Dom Que Deve Sustentá-los Na Vida Como Uma Bela Voz Para Um Cantor A Questão Moral É Secundária Ou Nula Desse Modo Uma Vez Que Neste Caminho O Atrativo Do Ganho Desenvolve O Gênio Da Astúcia Como É Preciso Ganhar Dinheiro Não Se Quer Falhar Na Reputação De Habilidade Cometendo Trapalhadas Aliás Quem Garante Que O Cliente Que Hoje Vem Voltará Amanhã É Preciso Satisfazê-lo A Qualquer Preço Se O Espírito Não Colabora O Médio Vem Em Seu Auxílio O Que De Outro Modo É Muito Mais Fácil Para As Coisas Materiais Do Que Para As Comunicações Inteligentes De Elevado Alcance Moral E Filosófico Para 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 Primeiros A Prestidigitação Tem Recursos Que Faltam Absolutamente Aos Outros Eis Porque Dizemos Que É Preciso Considerar Antes De Tudo A Moralidade Do Médium Que A Melhor Garantia Contra Atrapaça Está Em Seu Caráter Em Sua Honorabilidade Em Seu Desinteresse Absoluto Em Qualquer Parte Onde Se Insinua A Sombra Do Interesse Por Menor Que Seja Tem Se O Direito De Suspeitar A Fraude É Sempre Condenável Mas Quando Se Liga As Coisas De Ordem Moral É Um Sacrilégio Aquele Que Só Conhecendo De Nome O Espiritismo Busca Imitar Lhe Os Efeitos Não É Mais Repreensível Que O Saltimbanco Ao Imitar As Experiências Do Físico Sem Dúvida Mais Valeria Que Tal Não Acontecesse Mas Na Verdade Ele Não Engana A Ninguém Porque Não Faz Mistério De Sua Qualidade Só Esconde Os Meios Já O Mesmo Não Acontece Com Aquele Que Falsificando Ilude A Boa Fé De Outrem Com O Ignóbil Objetivo De Especular É É É Que Fraude É Hipocrisia Por Quanto Se Dá Por Aquilo Que Não É E É Ainda Mais Culpado Se Realmente Possuindo Algumas Faculdades Delas Se Serve Para Melhor Abusar Da Confiança Que Lhe Concedem Mas Deus Sabe O Que Lhe Está Reservado Talvez Ainda Nesta Vida Se Os Falsos Médiuns Não Fizessem Mal Senão A Si Próprios Só Haveria Um Meio Mal O Que É Mais Deplorável São As Armas Que Fornecem Aos Incrédulos E O Descrédito Que Lançam Sobre A Questão No Espírito Dos Indecisos Desde Que Reconhecida A Fraude Não Contestamos As Faculdades Até Mesmo Poderosas De Certos Médiuns Mercenários Mas Dizemos Que O Atrativo Do Ganho É Uma Tentação De Fraude Que Deve Inspirar Uma Desconfiança Tanto Mais Legítima Quanto Não Se Pode Ver Nessa Exploração Um Excesso De Zelo Apenas Pelo Bem Da Causa Ainda Que Não Houvesse Fraude Nem Por Isso A Censura Deixaria De Atingir Aquele Que Especula Com Uma Coisa Tão Sagrada Como As Almas Dos Mortos Allan Kardec Revista Espírita Julho De 1861 Variedades As Visões Do Senhor O Extraímos O Seguinte Relato No Espiritual Magazine Publicado Em Londres Em Seu Número De Abril De 1861 Abre Aspas O Senhor O Gentil Homem De Glossester Shire Jamais Tivera Visões Até O Momento Em Que Veio Residir Em P A 3 De Outubro De 1859 Cerca De Quinze Dias Após Sua Chegada Começou A Ver A Noite De Início Eram Raios De Luz Que Vinham Iluminar O Seu Quarto Passando Pela Vidraça Prestou-lhe Pouca Atenção Atribuindo-os A Lanterna De Um Guarda Ou A Um Relâmpago Demorado Todavia Uma Noite Em Que Fixava Os Olhos Na Parede Do Quarto Viu Formar-se Uma Rosa E Depois Estrelas De Várias Formas Outra Noite Viu Na Misteriosa Luz Dois Magníficos Anjos Com Uma Trombeta Nessa Noite O Senhor O Se Havia Recolhido Mais Cedo Que De Costume Por Causa De Leve Indisposição Que Sentia A Presença Dos Dois Anjos Que Durou Um Ou Dois Segundos Fez-lhe Experimentar Doce Sensação Que Se Prolongou Depois De Seguinte A Mesma Luz Lhe Apareceu Com A Figura De Uma Criança A Abraçar Um Pequeno Gato Várias Outras Figuras Igualmente Apareceram Mas Muito Obscuras Para Serem Distinguidas Em Março Viu O Perfil De Uma Dama Rodeada De Um Círculo Luminoso Reconheceu Sua Mãe Exclamou Muito Alegre Abre Aspa Minha Mãe Minha Mãe Fecha Aspa Mas Logo A Visão Se Desvaneceu Na Mesma Noite Viu Uma Bela Senhora Vestida Com Distinção Chapéu A Cabeça Uma Ou Duas Noites Depois Viu Um Belo Cachorrinho E Um Meninote A Seguir Apareceu-lhe Uma Luz Semelhante A De Uma Janela Cujo Contorno Não Estava Nitidamente Delimitado O Que Se Repetiu Quatro Vezes E Nas Três Primeiras Durante Cerca De Meio Minuto O Senhor O Recolheu-se E Procurou Adivinhar O Sentido Dessa Visão Imaginando Significasse Que Ele Não Teria Mais Que Três Anos Ou Três Meses De Vida A Luz Voltou Ainda Uma Vez O Senhor O Levantou-se E E A Luz Desapareceu Ao Cabo De Um Minuto A Três De Abril Ele Viu Uma Luz Produzindo O Efeito De Uma Fenda Luminosa E No Interior Do Quarto Uma Parte Do Rosto De Um Homem Só A Front Os Olhos E O Nariz Eram Visíveis Muito Grandes E Muito Salientes Os Olhos Ofitavam Fixamente Logo Desapareceu Nas Datas Adiante Teve Ainda As Seguintes Visões 4 De Abril Rosto E Busto De Uma Dama Sorrindo Para Duas Crianças Que Se Abraçavam Pouco Depois Era A Parte Superior Da Cabeça De Um Homem Que O Senhor O Reconheceu Pelo Cabelo E Pela Fronte Como Um De Seus Amigos Falecido Recentemente 27 De Julho Uma Mão Dirigida Para Baixo A Princípio Apareceu Na Parede Como Uma Luz Fosforescente Tomando Gradualmente A Forma De Mão Então Ele Viu A Cabeça De Um Homem Idoso Pertencente A Essa Mão Um Passarinho Cinzento De Penas Claras O Rosto O Olhava Com Ar Solene Mas Desapareceu O Senhor O Foi Tomado De Certo Medo E Sentiu-se Tremer Ao Mesmo Tempo Que Experimentava A Gradável Sensação De Calor Viu Também Um Rolo De Papel Sobre O Qual Havia Hieróglifos Doze De De Dezembro Um Pássaro Em Seu Ninho Dando De Comer Aos Filhotes Treze De 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 Pancada Foi Ouvida Pela Senhorita S Em Seu Quarto E Que Despertou O Senhor O Profundamente Adormecido Dezesseis De Dezembro Toque De Sinos Ouvido Também Pela Senhorita S Um Anjo E Uma Criança Brilhante Que Se Transformam Em Flores Uma Cabeça De Cervo Com Grandes Chifres De 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 janeiro uma grande embarcação atrás da qual se ergue gradualmente a cabeça de uma criança que acaba por voar para frente 3 de janeiro um querubim e uma criança uma noite ele viu um quadro representando o soberba paisagem como se fora uma abertura na obscuridade via prados campos árvores etc um homem a passear e uma vaca a mais bela claridade do sol iluminava a paisagem o que há de particular nessas visões luminosas é que muitas vezes a luz clareia todo o quarto de maneira a deixar ver os móveis como em pleno dia quando ela desaparece tudo retorna à obscuridade o senhor o teve muitas outras visões das quais não teve o cuidado de tomar nota fecha aspas parece nos que há o suficiente para nos permitir apreciá-las e não pensamos que nenhuma pessoa esclarecida sobre a causa e a natureza dos fenômenos espíritas possa considerá-las como verdadeiras aparições se se reportarem ao primeiro artigo deste número no qual tentamos determinar o caráter da alucinação compreenderão a analogia que ela tem com as figuras que muitas vezes se apresentam em estados de sonolência e que devem ter as mesmas causas disto estamos convencidos pelo simples fato da multidão de animais que ele viu sabe-se que não há espíritos de animais errantes no mundo invisível e que conseguintemente não pode haver aparições de animais salvo o caso em que um espírito fizesse surgiram aparência desse gênero com um fim determinado o que não deixaria de ser sempre uma aparência e não o espírito real de tal ou qual animal abre parênteses nota do tradutor vide a questão 600 de o livro dos espíritos e o item 283 de o livro dos médiums fim da nota fecha parênteses o fato das aparições é incontestável mas é preciso guardar-se de vê-las em toda parte e de tomar como tais o jogo de certas imaginações facilmente exaltáveis ou a visão retrospectiva das imagens impressas no cérebro a própria minúcia com a qual o senhor o revela certas particularidades insignificantes é um índice da natureza das preocupações de seu espírito em resumo nada encontramos nas visões do senhor o que tenha o caráter das aparições propriamente ditas e acreditamos haver muita inconveniência em propagar semelhantes fatos sem os devidos comentários e sem as reservas que a prudência recomenda porque sem o querer estaríamos fornecendo armas a crítica os espíritos e a gramática um erro gramatical foi descoberto em o livro dos espíritos por um profundo crítico que nos dirigiu a seguinte nota abre aspas leio a página 384 parágrafo novecentos e onze abre parênteses nota do tradutor grifo nosso o crítico alude ao parágrafo novecentos e onze mas em verdade refere-se a pergunta de mesmo número inserida na parte terceira capítulo 12 de o livro dos espíritos fim da nota fecha parênteses linha 23 em vosso o livro dos espíritos abre aspas há muitas pessoas que dizem quero mas a vontade só lhes está nos lábios eles querem porém muito satisfeitos ficam que assim não seja fecha aspas se tivesse dito abre aspas elas querem e ficam muito satisfeitas que assim não seja fecha aspas não credes que o francês teria lucrado eu seria levado a pensar que o vosso espírito protetor escrevente seja um farsista que vos faz cometer erros de linguagem apressai-vos em puni-lo e sobretudo em corrigi-lo fecha aspas lamentamos não poder enviar os nossos agradecimentos ao autor desta observação mas sem dúvida é por modéstia e para se furtar ao testemunho de nosso reconhecimento que ele esqueceu de por seu nome e endereço limitando-se a assinar um espírito protetor da língua francesa considerando-se que esse senhor ao que parece se dá ao trabalho de ler nossas obras pedimos aos bons espíritos o obsequio de colocar nossa resposta sob os seus olhos torna-se evidente ser do conhecimento desse senhor que o substantivo pessoa é do feminino e que os adjetivos e os pronomes concordam em gênero e número com o substantivo ao qual se referem infelizmente nem tudo se ensina na escola sobretudo em questões da língua francesa se tal senhor que se declara protetor de nossa língua tivesse transposto os limites da gramática de Lomond saberia que se encontra em em regnard a seguinte frase embora essas três pessoas tivessem interesses muito diferentes eles eram todavia atormentados pela mesma paixão e esta outra em valgelas as pessoas consumidas na virtude em todas as coisas tem uma retidão de espírito e uma atenção judiciosa que as impede de ser murmuradores daí a regra que se acha na gramática normal dos exames pelos senhores Levi Álvares e Rivaio Nade Bonifácio etc abre aspas as vezes empregamos por silépise o pronome ele para substituir o substantivo pessoa embora esta última palavra seja feminina tal concordância só pode ocorrer quando no pensamento o vocábulo pessoa não representa exclusivamente mulheres e além disso quando o pronome ele está bastante afastado para que o ouvido não seja ferido de modo desagradável fecha aspas a respeito do pronome ninguém que é masculino encontra-se a seguinte observação abre aspas entretanto quando o pronome ninguém designa especialmente uma mulher o adjetivo que a ele se refere pode ser posto no feminino pode-se dizer ninguém é mais bonita que Rosina abre parênteses Bonifácio fecha parênteses abre parênteses nota do tradutor para os leitores da língua portuguesa essas lições gramaticais de Allan Kardec só farão sentido se considerarmos que em francês os vocábulos pessoa e ninguém são homógrafos persone fim da nota fecha parênteses os espíritos que ditaram a frase em questão não são tão ignorantes quanto pretende aquele senhor seríamos mesmo levado a crer que sabem um pouco mais que ele embora em geral não se melindrem muito com a correção gramatical a exemplo de muitos dos nossos sábios que não primam pela ortografia moral é bom saber antes de criticar seja como for para acalmar os escrúpulos dos que não sabem muito e julgam a doutrina em perigo por um erro de linguagem real ou imaginário nós alteramos a concordância na quinta edição de O Livro dos Espíritos que acaba de ser lançada porque com boa vontade aos rimadores audaciosos o uso ainda permite creio a escolha entre os dois é um verdadeiro prazer ver o trabalho que se dão os adversários do espiritismo para o atacar com todas as armas que eles caem as mãos mas o que há de singular é que malgrado a quantidade de setas que lhe arremessam apesar das pedras semeadas em seu caminho não obstante as armadilhas que lhe estendem para fazê-lo desviar-se de seu objetivo nenhum meio foi ainda encontrado para o deter em sua marcha e ele ganha um terreno desesperador para os que julgam abatê-lo com piparotes depois dos piparotes os atletas de folhetim experimentaram as bordoadas mas ele nem sequer se abalou em vez disso avançou mais rápido Allan Kardec Revista Espírita Julho de 1861 Dissertações e Ensinos Espíritas Por Ditados Espontâneos O Papel dos Médiuns Nas Comunicações Abre parênteses Nota Do Tradutor Vide o Livro dos Médiuns Segunda Parte Capítulo 19 Item 225 Fim da nota Fecha parênteses Obtido pelo Senhor Dian Bell Médium da Sociedade Seja qual for a natureza dos médiums escreventes quer mecânicos ou semi-mecânicos espíritos quer simplesmente intuitivos não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles de fato nós nos comunicamos com os espíritos encarnados da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos tão só pela irradiação do nosso pensamento os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos e todos eles percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir sendo o suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos e isto em razão de suas faculdades intelectuais quer dizer que tal pensamento tais ou quais espíritos o podem compreender em virtude do adiantamento deles ao passo que para tais outros por não despertarem nenhuma lembrança nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou de seu cérebro esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis neste caso neste caso o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados se bem não o compreenda toque um espírito desencarnado mas pouco adiantado se fôssemos forçado a servir-nos dele porquanto o ser terreno como instrumento a nossa disposição o que o espírito errante não pode fazer assim quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores suscetíveis de nos facilitarem as comunicações dele de preferência nos servimos porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos vamos vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito por uma faculdade peculiar a essência mesma do espírito nesse caso encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda e isto quer o médium seja intuitivo semi mecânico ou inteiramente mecânico essa a razão porque seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium os ditados que este obtém embora procedendo de espíritos diferentes trazem quanto a forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal com efeito se bem o pensamento lhe seja de todo o estranho se bem o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move se bem o que nós queremos dizer não provenha dele nem por isso deixa o médium de exercer influência no tocante a forma pelas qualidades e propriedades inerentes a sua individualidade é exatamente como quando observais panoramas diversos com lunetas matizadas verdes brancas ou azuis embora os panoramas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes em absoluto uns dos outros não deixam por isso de afetar uma tonalidade que provém das cores das lunetas ou melhor comparemos os médiums a esses recipientes de vidro cheio de líquidos coloridos e transparentes que se veem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos pois bem nós somos como as luzes que clareiam certos panoramas morais filosóficos e internos através dos médiums azuis verdes ou vermelhos de tal sorte que os nossos raios luminosos obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem facetados mais ou menos transparentes isto é de médiums mais ou menos inteligentes só chegam aos objetos que desejamos iluminar tomando a coloração ou melhor a forma de dizer própria e particular desses médiums enfim para terminar com uma última comparação nós os espíritos somos quais compositores de música que hão composto ou querem improvisar uma área e que só tem a mão ou um piano um violino uma flauta um contrabaixo ou uma gaita de dez centavos é incontestável que com o piano a flauta ou o violino executaremos a nossa composição de modo muito mais compreensível para os ouvintes se bem sejam muito diferentes uns dos outros os sons produzidos pelo piano pelo contrabaixo e pela clarineta nem por isso ela deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos abstração feita dos matizes do som mas se só tivermos a nossa disposição uma gaita de dez centavos ou um instrumento improvisado qualquer aí está para nós a dificuldade efetivamente quando somos obrigados a servir-nos de médiums pouco adiantados muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas o que é para nós uma complicação pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra letra por letra constituindo-se isso uma fadiga e um aborrecimento assim como um entrave real a presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações por isso é que gostamos de achar médiums bem adestrados bem aparelhados munidos de materiais prontos a serem utilizados numa palavra bons instrumentos porque então o nosso perispírito atuando sobre o daquele a quem medionizamos nada mais tem a fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta enquanto que com os médiums insuficientes somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas isto é formando letra por letra palavra por palavra cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir é por estas razões que de preferência nos dirigimos para a divulgação do espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes as classes cultas e instruídas embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos mais rebeldes e mais imorais é que assim como deixamos hoje aos espíritos galhofeiros e pouco adiantados o exercício das comunicações tangíveis de pancadas e transportes assim também os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos ou os ouvidos aos fenômenos puramente espirituais puramente psicológicos quando queremos transmitir ditados espontâneos atuamos atuamos sobre o cérebro sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece e isto a sua revelia é como se lhe tomássemos a bolsa as somas que ele aí possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse mas quando o próprio médium é quem nos quer interrogar bom é reflita nisso seriamente a fim de nos fazer com método as suas perguntas facilitando-nos assim o trabalho de responder a elas porque como já dissemos em instrução anterior o vosso cérebro está frequentemente em inestrincável desordem e não só difícil como também penoso se nos torna a mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos quando seja um terceiro que nos haja de interrogar é bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium para que este se identifique com o espírito do evocador e dele por assim dizer se impregne porque então nós outros teremos mais facilidade para responder por efeito da afinidade existente entre o nosso e o perispírito do médium que nos serve de intérprete sem dúvida podemos falar de matemáticas servindo-nos de um médium a quem estas sejam absolutamente estranhas porém quase sempre o espírito desse médium possui em estado latente conhecimento do assunto isto é conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde ou ao contrário a esse conhecimento o mesmo se dá com a astronomia com a poesia com a medicina com as diversas línguas assim como com todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana finalmente ainda temos como meio penoso de elaboração para ser usado com médiums completamente estranhos ao assunto de que se trate ou da reunião das letras e das palavras uma a uma como em tipografia conforme acima dissemos os espíritos não precisam revestir seus pensamentos eles os percebem e transmitem reciprocamente pelo só fato de os pensamentos existirem neles os seres corpóreos ao contrário só podem perceber os pensamentos quando revestidos enquanto que a letra a palavra o substantivo o verbo a frase em suma vós são necessários para perceber mesmo mentalmente as ideias nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária Erasto e Timóteo espíritos protetores dos médiums hospital público abre parênteses nota do tradutor le hotel de eu em francês corresponde as nossas santas casas de misericórdia fim da nota fecha parênteses recebido pelo senhor a Didier médium da sociedade uma noite de inverno eu seguia os cais sombrios que confinam Notre Dame como também o compreendeu um poeta é o bairro do desespero e da morte essa região sempre foi desde o pátio dos milagres até o receptáculo de todas as misérias humanas hoje que tudo se desmorona esses imensos monumentos da agonia que o homem chama santas casas de misericórdia talvez venham a cair também eu olhava essas luzes embaciadas que varam paredes sombrias e me dizia quantas mortes desesperadas que fossa comum do pensamento que traga diariamente tantos corações mudados tantas inocências gangrenadas é lá que tem morrido tantos sonhadores poetas artistas ou sábios há um pequeno corredor em ponte sobre o riacho que corre pesadamente é por ali que passam os que não vivem mais os mortos são levados então para outro edifício em cuja fachada deveriam escrever como na porta do inferno aqui não há mais esperança efetivamente é aí que o corpo é recortado para servir a ciência mas é também aí que a ciência subtrai a fé o menor vestígio de esperança presa de tais pensamentos eu havia dado alguns passos mas o pensamento vai mais rápido que nós fui alcançado por um rapaz pálido e tiritando de frio que sem cerimônia pediu fogo para o cachimbo era um estudante de medicina dito e feito eu também fumava e entabulei conversa com o desconhecido descorado magro enfraquecido pelas vigílias fronte vasta e olhos tristes tal era a primeira vista o aspecto desse homem parecia pensativo e eu lhe comuniquei meus pensamentos abre aspas acabo de dissecar disse ele mas só encontrei a matéria a meu deus acrescentou ele com um sangue frio glacial se quiser de vos desembaraçar da estranha doença cognominada de crença na imortalidade da alma e de ver diariamente como eu dissolver-se com tanta uniformidade essa matéria que chamamos corpo e de ver como se apagam esses cérebros entusiastas esses corações generosos ou degredados e desver-se o nada que os apanha não é o mesmo em todos que loucura acreditar fecha aspas perguntei-lhe a idade abre aspas tenho 24 anos disse ele agora devo deixar-vos porque faz muito frio fecha aspas ao vê-lo afastar-se perguntei a mim mesmo é isto o resultado da ciência continuarei gerardi denerval nota alguns dias mais tarde a senhora costel recebeu em sua casa a comunicação seguinte cuja analogia com a precedente oferece notável particularidade uma noite eu seguia pelos cais desertos o tempo estava bonito e fazia calor as estrelas de ouro se destacavam no azul sombrio a lua arredondava seu círculo elegante e seus níveis raios iluminavam como um sorriso a água profunda os álamos guardas silenciosos das margens do cena erguiam suas formas esbeltas e eu passava lentamente ora olhando o reflexo dos astros na água ora o reflexo de deus na abóboda azulada a minha frente caminhava uma mulher e com uma curiosidade poeril eu lhe seguia os passos que pareciam regular os meus caminhamos assim durante muito tempo chegados chegados em frente ao hospital cujas fachadas deixavam ver aqui e ali aberturas iluminadas ela parou e virando-se para mim dirigiu-me subitamente a palavra como se eu fosse seu companheiro amigo amigo perguntou ela crees que os que sofrem aqui sofrem mais da alma que do corpo ou crees que a dor física extingue a centelha divina creio respondi eu profundamente surpreendido que para a maioria dos infelizes que a esta hora sofrem e agonizam a dor física é o descanso e o esquecimento de suas misérias habituais tu te enganas amigo retomou ela sorrindo gravemente a doença e a suprema angústia para os desertados da terra para os pobres os ignorantes e os abandonados ela só deixa no esquecimento os que semelhantes a ti não sofrem senão a nostalgia dos bem sonhados e só conhecem as dores idealizadas coroadas de violetas quis falar ela fez sinal que me calasse e erguendo a branca mão para o hospital disse ali se agitam infelizes que calculam o número de horas roubadas pela doença ao seu salário ali mulheres angustiadas tensão no cabaré que entorpece a mágoa e faz os maridos esquecerem o pão dos filhos todos acolá em toda parte as preocupações terrenas apertam e sufocam o pálido clarão da esperança que não pode resvalar nessas almas desoladas Deus é ainda mais esquecido por esses infelizes vencidos pelo sofrimento do que no seu paciente labor é que Deus está muito alto muito distante enquanto a miséria está próxima que fazer então para dar a esses homens a essas mulheres o impulso moral necessário para que se despojem de seu invólucro carnal não como insetos rastejantes mas como criaturas inteligentes ou para que entrem menos sombrios e menos desesperados na batalha da vida tu sonhador tu poeta que rimas sonetos a lua alguma vez já pensaste nesse formidável problema que só duas palavras podem resolver caridade e amor a mulher parecia crescer eu fremito das coisas divinas corria em mim escuta ainda retomou ela e sua grande voz parecia encher a cidade com a sua harmonia e de todos vós os poderosos os ricos os inteligentes e de espalhar uma notícia maravilhosa dizei aos que sofrem e que estão abandonados que Deus seu Pai não mais está refugiado no céu inacessível ele envia para os consolar e assistir os espíritos daqueles que eles perderam que seus pais suas mães seus filhos curvados a sua cabeceira eles falando a língua conhecida ensinar-lhes hão que além da tumba brilha uma nova aurora semelhante a uma nuvem que dissipa os males terrenos o anjo abre os olhos de Tobias que por sua vez o anjo do amor abre as almas fechadas dos que sofrem sem esperança e dizendo isto a mulher tocou levemente minhas pálpebras e eu vi através das paredes do hospital os espíritos puras chamas que faziam resplandecer as salas desoladas sua união com a humanidade se consumava e as chagas da alma e do corpo eram pensadas e aliviadas pelo bálsamo da esperança legiões de espíritos mais inumeráveis e mais brilhantes que as estrelas expulsavam de sua frente como vapores impuros o desespero a dúvida e do ar da terra do rio escapava uma só palavra amor fiquei muito tempo imóvel e transportado para fora de mim mesmo depois as trevas invadiram novamente a terra o espaço tornou-se deserto quando olhei ao meu redor a mulher não mais estava um grande tremor agitou-me e fiquei indiferente ao que me cercava desde essa noite chamaram-me de sonhador e de louco oh que doce e sublime loucura a de crer no despertar do túmulo mas como é pungente e estúpida a loucura que mostra o nada como única compensação de nossas misérias como única recompensa as virtudes obscuras e modestas qual é aqui o verdadeiro louco o que espera ou o que desespera Alfred de Musset após a leitura desta comunicação Gerard Denerval dita espontaneamente o que segue por outro médium o senhor Didier abre aspas meu nobre amigo Musset terminou por mim nós nos havíamos entendido já que a continuação era exatamente a resposta primeira parte que ditei era preciso um estilo diferente e imagens mais consoladoras fecha aspas a prece enviada pelo senhor sabo de bordo tempestade de paixões humanas que abafais os bons sentimentos de que todos os espíritos encarnados trazem uma vaga intuição no fundo da consciência quem acalmará a vossa fúria é a prece que deve proteger os homens contra o fluxo desse oceano cujo seio encerra os monstros horrendos do orgulho da inveja do ódio da hipocrisia da mentira da impureza do materialismo e das blasfêmias o dique que lhe opondes pela prece é construído com a pedra e o cimento mais duros e impotentes para o transpor esses monstros se esgotam em vão os esforços contra ele e mergulham sangrentos e aflitos nas profundezas abissais ó prece do coração invocação incessante da criatura ao criador se conhecessem tua força quantos corações arrastados pela fraqueza teriam recorrido a ti no momento da queda tu és o precioso antídoto que cura as chagas quase sempre mortais que a matéria abre no espírito fazendo correr em suas veias o veneno das sensações brutais mas como é restrito o número dos que oram bem acreditais que depois de haver consagrado grande parte do vosso tempo a recitar fórmulas que aprendestes ou a lê-las em vossos livros tereis merecido bastante de Deus desiludivos a boa prece é a que parte do coração não é prolixa apenas de vez em quando deixa escapar seu grito a Deus em aspirações em angústias e em rogativas de perdão como a implorar que venham em nosso socorro e os bons espíritos a levem aos pés do Pai Justo pois esse incenso é para ele de agradável odor então ele os envia em grupos numerosos para fortalecer os que oram bem contra o espírito do mal assim tornam-se fortes como rochedos inabaláveis veem quebrar-se contra eles as vagas das paixões humanas e como se comprazem nessa luta que os deve cumular deméritos constroem como a Alcione seus ninhos em meio as tempestades Fenelon Pai Justo Pai Justo